Muito bem, vamos falar da viola da terra, da viola dos dois corações ou da viola de arame. É assim também a sua designação e com um jovem que arregaçou as mangas e pegou na viola da terra e fez dela também a sua vida. É um belíssimo exemplo de como os jovens devem pegar na tradição. Rafael Carvalho, hoje já os meus parabéns. Para mim é um orgulho falar com os jovens que se dedicam a algo tão nosso. Começamos pela história da viola. Século XV? Bem, esta é a nossa viola de arame. O que se diz, obviamente, com a chegada dos primeiros provadores, chegaram as primeiras violas, os primeiros tocadores, claro que não seriam exatamente iguais. As nossas violas de arame são violas mais de 107, setecentistas, mas este, portanto, e será a partir daí essa evolução. Mas claro, com o povoamento dos Açores chegam cá, obviamente, os primeiros instrumentos, como todas as profissões. Até associada à festa, como deve ser, não é? Exatamente. Portanto, a nossa viola é a viola da folia, é a viola da folga, dos bailos, das desgarradas, da cantiga ao desafio, muito cá, o imprevisto, é muito cá feito. Mas também é a viola do sentimento, também é a viola que toca o coração das pessoas. Simularidades. Visualmente, se tem várias. O que é que lá em casa o espectador deve saber das características tão únicas desta viola da terra? Bem, a nossa faz presente viola da arame, como falava, que pertence à irmã das nossas violas campanice, a breguesa, a beirou, a toeira, a marantina e da arame madeirense, têm, em particular, três cordas duplas, portanto, são parcelas, são cinco parcelas, mas duplas, e a nossa ainda tem duas parcelas triplas, como a viola toeira e a campanice, mas caiu em desuso. Têm os dois corações, da mesma forma como a viola... Uma boa honra ao amor... Exatamente, e, portanto, dizia o meu professor Carlos Cantal, os jovens, a tradição oral, que, de facto, se representa o coração que parte e o coração que fica, porque os Açores foram povoados e depois tantos acerionhos portugueses, mas acerionhos, acima de tudo, que partiram em busca de melhor vida e de muito sofrimento, de muita saudade. Mas se não está fora, e mais? E, então, os coração que parte e o coração que fica, dizia ele que ligados por este cordão, que era o cordão umbilical, a mais forte ligação que existe, não é? E que termina na lágrima da saudade, que é um sentimento português e tão acerion, tão insular, do que é que é essa? Toda uma narrativa! Meu caro, tu tens uma dedicação extraordinária, és diretor de uma orquestra com estas violas, dedicas-te à formação também de jovens para a viola da terra. Porquê é que te apaixonaste tanto por este instrumento? Bem, sou da freguesia da Ribeira Cante e o primeiro contato que tive com a viola era a todos os anos pelo Natal. O cantar de meninos de hoje, os grupos de reis, mas neste caso de meninos de hoje, visita todas as casas da freguesia, era impeditório para a igreja e iam as violas de canto. E, de facto, também meu pai tocava violão, minha mãe adora música, faz, a maior dor de ricos. Estava no teu ADN, tinha de ser. Estava um bocadinho. E depois foi um bocadinho, quando nasceu o primeiro grupo folclórico, comecei com o professor Carlos Cantal. Que na altura, mais do que a viola era a paixão. O mais importante que as pessoas não acompanham, às vezes, não é ensinar três notas, é a paixão que nós temos de transmitir às pessoas. Eu não sabia que ela tem essa paixão, tem essa tradição. São séculos de tradição e de ensinamentos. E é isso que nós temos de transmitir às pessoas. O amor é no instrumento. E depois, quando as pessoas têm gosto, o resto vem com naturalidade. Mas o mais importante é o gosto. É assim na música e é assim na vida. Rafael, o teu lugar, meu caro, gostei imenso de conhecer. Fico cheio de orgulho com entrevistas de jovens que levam Portugal além de fronteiras. Vamos sentir a garra, a paixão da viola da terra de São Miguel para o mundo inteiro. Força, Rafael. E aí 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 E aí